O coração choveu e a molhar e a escurecer O sol pediu a lua em casa, dentro de a lua Disse, não sei, não sei, não sei, me dá um tempo O sol pediu a lua em casa, dentro de a lua Disse, não sei, não sei, não sei, me dá um tempo